Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde aponta que em 11 anos o número de notificações de acidentes de transporte relacionados ao trabalho foi de quase 44 mil aqui no estado de São Paulo. Os motociclistas são os que mais morrem nesse cenário. Sobre as duas rodas o mundo passa rápido, mas a velocidade é o revés para quem depende da moto para trabalhar. Em meio aos carros, qualquer vacilo é acidente na certa. Já vi um mês atrás já batida aqui. Moto é complicado, né? O pessoal não respeita muito o trânsito, né? Então tem que andar com muito cuidado. Falta de educação no trânsito. Quando se fosse fazer uma reciclagem, eu acho que metade ficava. Segundo um estudo inédito do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2016 foram mais de 420 mortes de motociclistas no estado de São Paulo atreladas ao trabalho. Os registros de acidentes de trânsito apontam ainda que a maioria das vítimas é de jovens com idades entre 18 e 29 anos. Os dados mostram que os piores anos foram 2015 e 2016. Já o Oeste Paulista se destacou e obteve índices, digamos, menos drásticos e segue na contramão dos níveis estaduais. Por aqui, houve redução no número de mortes de motociclistas. Foram 22 contra 15 no comparativo do primeiro semestre de 2017 com o mesmo período desse ano. Queda de quase 32%. O Tiago fraturou o braço quando bateu num carro que cruzou a preferencial. Ele, que faz entregas de moto, precisou ficar afastado do serviço durante 90 dias. Apesar do trauma, a moto ainda é o meio para o ganha-pão. Primeira motinha que eu tive, minha mãe me ajudou ainda, arrumou um serviço de entrega. Daí eu comecei, acho que com 18 anos, daí até hoje estou aí, trabalhando de dia e de noite de moto. A motocicleta é sem dúvida mais rápida, ágil, econômica. Porém, muito menos segura. Acidentes frequentes elevam as estatísticas e despertam para a importância de se rever o conceito de educação no trânsito. A conscientização, ela é a base de tudo, né? Entender que um acidente, seja ele qual for a sua sequela, ele traz tristes estatísticas, né? Desde um leito do hospital que ele passa a ser ocupado, isso aos cofres públicos traz um prejuízo também. E, consequentemente, a sua vida, que muitas vezes ela passa a ser impedida de seguir ela normalmente por dias, às vezes por meses, ou às vezes uma invalidez permanente.